Música Não deixam chegar perto, a gente chega perto, os pais ficam bravos, atacam a gente Olha lá, olha, está vendo lá um outro macho fazendo, olha lá, no pé de arbusto cantando, tentando fazer o ninho para uma fêmea Está vendo aí, não sei se dá para vocês verem direitinho, mas eu estou impressionado com o espírito territorialista desses pássaros São muito territoriais, são muito bravos, separam o viveiro, cada outro macho cantando lá do outro lado, no pé de pitango Estou aqui outra vez no viveiro e eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa bem bacana mesmo, querem ver? Vamos ter um pouquinho de paciência, que eu vou tentar mostrar para vocês, olha lá Dá uma olhadinha, que coisa linda Essa na minha opinião é uma filmagem muito rara, muito bacana de ver aí, eu queria compartilhar com vocês A canária lá no ninho que ela fez, chocando, escondidinha no arbusto, olha que perfeição de ninho E olha só, que coisa maravilhosa, essa canária chocando lá No meio da chuva, ela em cima do ninho e olha, bacana, bacana mesmo, tá? Então eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Um abraço a todos, tá? Um abraço a todos, tá? Olha eu aqui de novo, com os timbrados aqui no viveiro Queria mostrar para vocês uma coisa, aquele ninho no arbusto de buchinho Só para vocês terem ideia, olha a canária lá, querendo entrar no ninho, estão vendo? Eu vou chegar perto para vocês, e aqui chove para caramba, tá? Em São Paulo, em função disso eu não sei se esse ninho específico vai conseguir êxito Porque de certa maneira ele está muito exposto à chuva E como ela fez o ninho num momento que não chovia, não sei se ela fez um bom negócio Mas minha proposta é deixar que a natureza come conta, ó, a canária aqui, ó, ó, tá aqui O ninho, vou me aproximar do ninho, ó lá, ó, tá vendo o ninho que ela fez, ó? A estrutura do ninho, ó, a estrutura do ninho, olha que interessante, tá? Pegou uma forquilha, né, da... Olha, olha a canária aqui, ó Pegou uma forquilha qualquer lá do pé de buchinho, tá lá, ó Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês verem Olha lá, armou uma estrutura com gravetos mais grossos E foi fechando o ninho, fechando o ninho, fechando o ninho, olha lá, ó Até que ela... Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês verem Olha lá o ninho, com três ovinhas já, ó Botou três ovinhas, estão vendo? Interessante que depois ela fecha como todos os pássaros, né? Fecha com palhas mais finas E, por fim, ela enche o ninho de penas de outros pássaros para forrar, né? Tá vendo que os ovos estão, de certa maneira, aqui, umedecidos? É por conta da chuva Muita chuva aqui em São Paulo, tá? Então tá aí, ó, para vocês verem, né? Eu não sei se esse ninho em particular, em função do local que ela fez, vai ter êxito Mas eu vou deixar aí, vamos ver o que vai acontecer O máximo que pode acontecer é essa postura aqui, não ter sucesso E ela parte para outra lá, tá vendo o ninho lá no meio do arbusto? Tá? Um abraço para vocês e bom fim de semana Outro macho tentando chamar uma fêmea lá Para o ninho, tá vendo? Lá na ponta do arbusto A fêmea está mais embaixo Não sei se dá para ver, ó E ele está tentando fazer o ninho ali também, tá? Onde eu estava mostrando o ninho para vocês, olha lá Os filhotes, né? Saíram do ninho E eles se escondem da gente nos arbustos Interessante, ó Vamos ver se dá para anotar Nesses arbustos Que eu tenho no viveiro Olha lá Tem um ali, ó Enfiado, escondido Olha o outro ali, ó Tá vendo? Só que eles são Muito espertos E muito ariscos, ó Eu estou ampliando, né? Porque eu estou à distância Tá vendo? Os dois juntos ali, ó Um mais em cima E um mais embaixo Eles se assemelham muito Em termos de comportamento Claro que com menos agressividade Aos nossos canários da terra Aqui E os filhotes Interessante É o seguinte Tinha quatro filhotes Sendo o quê? Três totalmente verdes E um todo pintado Esse pintado Os pais Simplesmente do nada Eles não querem tratar Eu tive que tirar Eles largam o filhote Não sei Se porque é pintado Enfim Não sei Mas não tem muito sentido isso, né? Porque se eles trataram Até a ponto de sair do ninho Por que que eles vão negligenciar O filhote agora? Só que eles tratam E ficam bravos Apenas se a gente chegar perto Dos verdes, ó Como este Tá vendo? O outro eles não ligam Largam o filhote, tá? Outra coisa interessante Que eu estou observando Nesses canários É que quando começa A chegar O final do dia Os filhotes Embora durante O dia O final do dia É que eu posso É que eu estou observando Eu acho que é